Tá tudo bem, cê joga na minha cara e tá tudo bem Cê caça na cultiversidade e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém, te convém Tá tudo bem, cê joga na minha cara e tá tudo bem Cê caça na cultiversidade e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém, te convém Tá ligado que é noina que vem com a voz Se plantar na reta o bonde destrói Ela gosta do perdão de milito É domingueira, tem coelha na garupa Muita fé pra todos meus quebrada Que não parar no meio da caminhada Hoje a dona da pousada Safada, quebrada, Louisville, que ela quer Bandida, maldida Cedo velho já quer publicar minha vida Sempre na madrugue ela me liga Toda produzida, gostosa por cima Só fogo na bomba Que nada de ponta a ponta Depois desencontra Não mas fique tão gostosa que é sagradona Não mas fique tão gostosa que é sagradona Só fogo na bomba Que nada de ponta a ponta Depois desencontra Não mas fique tão gostosa que é sagradona Relaxa gata, só fica à vontade Mas não se acomoda Que eu não guardo o rancor Mas lembro das laputas, dos cor e das bota Vários que se perdeu no caminho Sozinho calculando a rota Mete as cara o destino onde eu soube Eu entrei com os dois pés na porta Gente, ela pede pandora Chora, implora, não quer vivar a cara Fora da Milano na estampa Pede pra trás e da França Força da Goiá já tá criando esperança Filho herança, tudo a mal intencionada Se despido na varanda Só de calcinha da vitória Se conheci, diz pra mim Que é que te forte, banca, morre que tá afim De uma viz que são maluca Com o preço que pega Do jeito que tu nunca viu Caio dentro da minha carteira Já entregou de bandeja Carpo na meu peco de mil Praço de espino fogueta Ela tipo ela senta Exibindo a marquinha no mil Em particular Ela só quer mostrar O que vende melhor Vende de ó Vende, rende Eu só quero te mostrar Eu não quero te provar Mas nada, nada Eu só quero pai Mas nada Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Coutinho Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê gasta na Coutinho Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem